Música Pelo menos 150 mil pessoas são diagnosticadas com ceratocone todos os anos. Uma doença progressiva que acomete a córnea e vai aos poucos comprometendo a visão. Acontece que muita gente só vai ouvir falar da doença no consultório médico, na hora do diagnóstico. Eu descobri que com 22 anos eu trabalhava e aí eu queria reduzir as distâncias do meu trabalho. Falei, vou fazer um exame de vista e ver se está tudo legal para mim tirar a carteira. E cheguei lá, foi totalmente o contrário, foi um impacto, foi um baque. E lá eu descobri que não, que nem dirigir eu poderia, enquanto eu não monitorasse a minha doença e visse até onde ela ia progredir, até onde ela ia estagnar. Um dos principais fatores para o aparecimento do ceratocone é genético. Esse é o caso da Jane Patrícia. O diagnóstico dela foi só o primeiro na família. Quando a Patrícia descobriu foi aquela surpresa, né? A gente ficou consternada e tal, não sabia o que era, né? Tem todo um susto quando você descobre. Quando ela soube a gente foi procurar na família por conta dessas questões genéticas e foi aí que descobrimos os primos que também tinham, né? Que não haviam comentado. No ceratocone acontece um tipo de desgaste na córnea. Ela vai ficando mais fina na parte central, que aos poucos vai se projetando para frente. Até ficar com o formato semelhante ao de um cone. Por isso, o nome da doença. O ceratocone, no começo, ele é sintomático, né? A pessoa não sente nada. E com o passar do tempo que ele vai evoluindo, vai começando a aparecer. Principalmente a questão visual, a baixa visual. E no exame oftalmológico de rotina, geralmente é a alteração do grau, né? O grau vai aumentando, quer dizer, vai aumentando principalmente o astigmatismo, que a gente chama. E a gente tem um componente do astigmatismo que passa, depois de um certo tempo, a não ser corrigido com o óculos. Então, mesmo com o óculos, a paciente não vai enxergar bem. Então, por isso que é preciso detectar precocemente, para que, às vezes, você possa intervir e parar a evolução da doença. O médico explica que, apesar do componente hereditário, outros fatores também podem causar o ceratocone. Coçar os olhos é um fator muito importante para o ceratocone. Existem outras doenças que estão relacionadas com o ceratocone. Por exemplo, paciente com síndrome de Down, ele é mais comum de ter ceratocone. Então, pacientes com dermatite atópica, existem algumas doenças que têm uma característica de ter uma incidência maior de ceratocone. Então, a gente recomenda que os pacientes não coçam os olhos, não toquem os olhos. Geralmente, os pacientes alérgicos, a gente fala para fazer uma compressa de água gelada, para aliviar, às vezes, fazer uso de colírios, de lubrificantes, principalmente, para que ele não coça os olhos, porque esse é um fator de risco muito importante para a evolução do ceratocone. O conhecimento sobre a doença é fundamental não só para a prevenção, quanto para a garantia do tratamento mais adequado. Eu acho que falta um movimento assim, vamos divulgar, vamos descobrir o que é isso. A partir da articulação dos próprios pacientes, o tema do ceratocone chegou ao parlamento estadual. Leis, nós temos bastante, temos projeto de lei. Na casa mesmo, nós temos o apoio dos deputados da Comissão de Saúde. E entre as propostas que tramitam na Casa de Leis, o deputado Dr. João propõe a criação do Programa Estadual de Divulgação, Prevenção e Tratamento do Ceratocone e também a classificação do ceratocone de graus 3 e 4 como deficiência sensorial do tipo visual. O parlamentar também articula a realização de um evento para divulgação da doença. Eu estou conversando com a presidente da Sociedade Matogrossense de Oftomologia para a gente fazer umas palestras para esclarecer a nossa população sobre o que é o ceratocone e como se cuidar, como prevenir e quando aparecer nos primeiros graus, principalmente no grau 1, para se cuidar, para evitar que chegue no grau 3 e no grau 4. A conscientização pode prevenir novos casos, mas é preciso também garantir condições de tratamento para todos. E essa é mais uma batalha diária para quem convive com a doença. A nossa briga tem sido muito nesse sentido. A primeira coisa que falta é o ceratocone ser incluído como uma doença grave no CID, no Catálogo Internacional de Doenças. Outros países, como a Espanha, já reconhecem o ceratocone como uma deficiência. O Brasil ainda não. Então isso prejudica muito o tratamento. Por exemplo, planos de saúde não cobrem e SUS também não. O SUS vai cobrir quando já está no estágio grave, como o meu, que eu preciso de um transplante. Mas hoje a gente tem tratamentos que podem ser feitos na parte inicial, como o laser crosslink, como o anel intracorneano, entre outros. Que podem ser feitos em pacientes que têm córneas com espessuras melhores e com o cone não tão alto e que podem frear a evolução da doença. Não curam, mas amenizam e freiam a evolução da doença. Mas isso não... e os direitos também do portador de ceratocone ficam prejudicados por ela não estar nesse catálogo.